Aqui em FGTS, você vai selecionar aqui, ó, multa de 40%, vai selecionar, né, sobre o devido. O que é o sobre devido? Ele vai considerar todos os FGTS, os depósitos de FGTS que passaram pela conta vinculada ou deveriam passar. O que significa isso? Aqui no histórico salarial, a gente informa que teve incidência de FGTS e teve FGTS recolhido. Então, todos esses depósitos aqui, eles farão parte do cálculo da multa, eles irão integrar a multa. Se você quiser apurar apenas sobre as verbas apuradas aqui na sentença, você vem aqui em diferença. O que significa diferença? Você vai apurar a multa de 40% sobre as verbas que você está apurando agora, sobre os reflexos e também sobre eventuais depósitos não recolhidos no momento oportuno. Então, aqui você coloca. Se você não quiser que apura nada do histórico salarial, basta você desmarcar lá a incidência do FGTS também para evitar qualquer tipo de problema. Mas seria aqui. Devido é tudo. É como se fosse aquele saldo para fins recisórios. Todas as verbas que entraram ou que deveriam entrar na conta vinculada. Diferença apenas os valores apurados na demanda ou então eventuais depósitos que você queira apurar no histórico salarial que a empresa não recolheu. Quer ver aqui? Esse cálculo aqui do reclamante, ele está sobre o devido. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o salário base, que eu lancei lá no histórico salarial, e mais as outras verbas que eu estou apurando nessa sentença. Então, a base de cálculo aqui total, ele está jogando os 8%, esse aqui seria o valor devido, e ele está pegando aqui o que foi recolhido. E aqui ele pega a diferença, e ele me dá o total aqui do FGTS que a empresa tem que pagar. Só que, na hora do cálculo da multa, perceba que ele está puxando sobre o devido. Então, ele não está apurando só sobre os 8 mil reais, que seriam o valor dos reflexos do FGTS. Ele está pegando aqui um total devido, ele está pegando tudo o que tinha na conta vinculada, e mais as verbas apuradas aqui. Se eu mudar, vamos mudar aqui, diferença, vou salvar, liquidar, olha o que vai acontecer. Vamos lá no FGTS. Sobre diferença, perceba que o montante aqui está batendo com a diferença, ou seja, ele está descartando os valores que eu recolhi. Então, ele entende que sobre esses valores já recolhidos, a empresa pagou a multa de 40%. Então, ele está apurando apenas sobre a diferença, ou seja, os valores que a gente apurou nessa demanda. Então, deu 5 mil de valor que a empresa tem que pagar, e os 40% está sendo calculado com base nesse montante.